Por você eu bebo mais de canudinho Atravesso o Polo Norte de Chantinho Fui descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e roubo teu coração Por você eu bebo mais de canudinho Atravesso o Polo Norte de Chantinho Fui descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e roubo, bateu bem forte Foi fulminar, te balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo, só tua imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você E por você eu bebo mais de canudinho Atravesso o Polo Norte de Chantinho Fui descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e roubo teu coração E por você eu bebo mais de canudinho Atravesso o Polo Norte de Chantinho E por você eu bebo mais de canudinho Descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e roubo teu coração Conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e eu não entendia não Na minha cabeça ela só queria arrochar Não tem outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Tô, não tem outra, tomei uma, chamei pra dançar Conheci uma americana lá na vaqueja Conheci uma americana lá na vaqueja Não tem outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Tô, não tem outra, tomei uma, chamei pra dançar Tô, não tem outra, tomei uma, chamei pra dançar É o som da batida do tambor xereca Que o pau vai quebrando, seu pau balançada De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá de nós, dança embalando Preferir Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, eu por cima, cavalgando Rebolando devagar Eu vou sentando Eu vou sentando Mudinique C10 Tarei de jantar da puta Tarei de jantar da puta O moral de Léo É o som da batida do tambor xereca Que o pau vai quebrando, seu pau balançada De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá de nós, dança embalando Preferir Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, eu por cima, cavalgando Rebolando devagar Eu vou sentando Eu vou sentando Flex CD espancadão Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho mais solução Em vez de você ficar pensando nele Buracão Henrique Quim cá em mim, senta em mim Que eu volto de frente e vou todo de ladinho Quinta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, botou o diladinho Quinta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, botou o diladinho Quinta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, botou o diladinho Patrão CEDES, Rélios Sociedês, Aú Atualização, chamando o suíro Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma a vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma a vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Quinta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, botou o diladinho Quinta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, botou o diladinho Quinta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, botou o diladinho Quinta em mim, senta em mim, que eu boto de frente, botou o diladinho Robinho Atualização, TTC3, AF Divulgações Tamo junto e procurado, chama no suíro Tem um homem que quando deita e olha pro pé Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade e se imagina um resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá reenorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai se pendurar, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá reenorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai se pendurar, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Torre Scooby Doo, Neguinho dos Pindrives, Jorginho Atualizações Coloca o capacete e lá vem pedrada Mais velha quanto sou Tô chegando grande pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Um vez de ser, fica pensando nele Tão chegando grande pra cuidar do teu coração Mas calma como sei, eu tenho a alma Mas calma vida Não chora não Eu sei que teu ex Foi o maior vacilão Mas calma vida Eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando No politki Dica em mim, suppo Boto de frente ovaladim Dica em mim, suppo Boto de frente ovaladim Que pica em mim, senta em mim Eu cago de feia, tipo, tô de latim Vai! Eu não falo só, eu falo Estupro que eu vi, eu só falo não Sente em mim, mais velha produção Vai, que moinho, vai, que moinho, vai Suíra!